Quando o time encaixa, quando você faz parte, assim, tem um time no balcão e depois é o nosso, a geração. Você tem noção do tamanho que é, eu acho que o time deles era melhor que o nosso, dois brasileiros. Mas a gente tem mundial, a minha geração tem mundial, duas libertadoras, o senhor americano. Quando fala de internacional, a gente traz história. É um time que, então, a relação do torcedor com aquela geração, ela é muito forte. A gente ir pro, eu não consigo ver o jogo do Inter no estádio. Por que maneiro? Os caras viram com essa bater palma, aplaudindo, ele tá meu nome. E isso é comigo, isso é com o Vinha Azul, é com o D'Alessandro que tá jogando ainda, é com o Bolívar, é com o Índio. É isso que eu queria falar, será só contigo? Não, é com a geração. Lógico. Aquela coisa da raça e tal, tem uns caras que tem essa pega mais forte com o torcedor ignorado. É porque, pra quem não sabe, o Inter nacional é o time do povo. O time do povo, lá no sul, né? E a galera, mas lá, não entende muito bem que o Inter é o time do povo e o Grêmio é o time mais gelítico. É, só que assim, o pessoal acha que é o contrário, mas não é. É isso aí. Só que o Inter, se você só dar carrinho e brigar, você vai ser vaiado. Tem que jogar. Joga o contra o Inter, olha as vezes lá. O Grêmio, você chegou, marcou, já virou o Inter. O Inter é um pouco diferente, você tem que jogar também. E aquele time unia muito isso. Então, a relação minha com o Inter passou por isso, por ser uma geração vencedora que marcou uma época. Eu sou muito identificado com o Inter por isso. Foram momentos assim, o gol contra o Boca Juno. E aí Tchau, tchau.